No último sábado, a Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de maconha e skank lá na BR-262. O veículo onde estava armazenado a droga constava com registro de furto também na cidade de Limeira, no oeste de Minas Gerais. Quem tem as informações pra gente é o Israel Espíndola. Durante o feriado prolongado da Proclamação da República, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 315 kg de maconha e 8,6 kg de skank que estavam em uma picape. A apreensão aconteceu na BR-262 no quilômetro 141. O motorista dessa picape negou a ordem de parada dos policiais e começou então em uma perseguição. Inclusive, esse motorista cometeu várias infrações gravíssimas ao podar em locais proibidos, levando risco para outros condutores. 20 km após essa perseguição, ele parou o veículo onde foi encontrado o entorpecente. Vale ressaltar que a Operação Proclamação da República termina às 0 horas desta terça-feira e o número de apreensões de lixo deve ser bem maior. Essa droga ou motorista foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Água Clara.